São Francisco de Assis, Chesterton Capítulo 1 O Problema de São Francisco Na literatura moderna, pode-se traçar de três maneiras um perfil de São Francisco de Assis, e entre estas o escritor deverá fazer a sua escolha. A terceira maneira, aqui adotada, é sob certos aspectos a mais difícil. Ao menos seria a mais difícil se as outras duas não fossem impossíveis. Em primeiro lugar, o escritor poderá considerar este grande e surpreendente homem como uma figura da história secular e um modelo das virtudes sociais. Poderá descrever o divino demagogo como o único democrata verdadeiramente sincero do mundo. É provável que, de fato, tenha sido. Poderá dizer, o que não seria muito significativo, que São Francisco se adiantara à sua época. Poderá narrar, e isto seria verdade, que ele antecipara tudo quanto no convívio atual se apresenta com o máximo de liberdade e de complacência. O amor à natureza, o amor aos animais, o sentimento da compaixão social, o senso dos perigos espirituais decorrentes da prosperidade e até mesmo das posses materiais. Todas essas coisas que ninguém compreendeu antes de Wordsworth eram bens com que São Francisco já estava familiarizado. Tudo quanto fora descoberto pela primeira vez por Tolstói, São Francisco já tinha como certo. Poderia ser apresentado como herói, não apenas humano, mas sobretudo humanitário, como de fato o primeiro herói do humanismo. Fora descrito como uma espécie de estrela d'alva da Renascença. E na comparação de todas essas coisas, a sua teologia ascética poderia ser ignorada e até mesmo abandonada como acidente contemporâneo que, felizmente, não foi acidente fatal. Poderia considerar a religião como uma superstição, mas superstição inevitável da qual nem o próprio gênio conseguiria eximir-se totalmente e, nessa consideração, seria injusto condenar em São Francisco sua renúncia individual ou censurá-lo indevidamente pela castidade. É bem verdade que, ainda quando colocada em perspectiva tão imparcial, sua postura continuaria a parecer heróica. Restaria muito a dizer a respeito do homem que tentará por fim as cruzadas, falando aos sarracenos ou que intercedera pelas aves junto ao imperador. O escritor poderia descrever com espírito puramente histórico a totalidade dessa grande inspiração franciscana, sentida na pintura de guioto, na poesia de Dante, nas peças milagrosas que tornaram possível o drama odierno e em tantas outras coisas já apreciadas pela cultura moderna. Poderá fazê-lo, já como outros o fizeram, sem quase levantar questão religiosa alguma. Em suma, poderá tentar narrar a história de um santo sem Deus, o que seria equivalente a escrever-se uma biografia de Nansen sob proibição de mencionar o Polo Norte. Em segundo lugar, poderá o escritor colocar-se no extremo oposto e decidir, por assim dizer, manifestar-se ousadamente religioso. Poderá fazer, do entusiasmo teológico, o seu tema tão categoricamente como o fizeram os primeiros franciscanos. Poderá tratar da religião como da coisa verdadeira que fora para o verdadeiro Francisco de Assis. Poderá, por assim dizer, fruir de uma alegria austera, fazendo desfilar os paradoxos do ascetismo e toda a confusão da humildade. Poderá marcar toda a história com os estigmas, registrar jejuns, como lutas com um dragão, até que na vagamente moderna São Francisco se converta numa figura sombria, como a de São Domingos. Poderá, em suma, produzir algo que muitos do nosso mundo irão comparar a um negativo fotográfico em que se processa a inversão de todas as luzes e sombras, algo que aos nécios será impenetrável, como as trevas, e até a muitos sábios invisível como matéria escrita em prata sobre fundo branco. Semelhante estudo da personalidade de São Francisco seria ininteligível a quantos não compartilhassem da sua religião e talvez apenas parcialmente inteligível àqueles que não participassem da sua vocação. Conforme os graus do julgamento, seria considerado coisa ou ruim demais ou boa demais para o mundo. A única dificuldade em fazer a coisa deste modo é que não pode ser feita. Para descrever a vida de um santo, seria realmente necessário outro santo. Neste caso, as objeções a semelhante curso são insuperáveis. Em terceiro lugar, poderá tentar fazer o que aqui tentei. E como já observei, o processo tem problemas peculiares que lhe são próprios. O escritor poderá colocar-se na posição do observador e pesquisador como um moderno, posição em que, com efeito, o presente autor ainda se acha em larga medida, quanto antes aí se mantiver inteiramente. Poderá partir do ponto de vista de um homem que já admire São Francisco, porém, tão somente pelas coisas que esse homem julgue admiráveis. Em outras palavras, poderá presumir que o leitor esteja esclarecido pelo menos tanto quanto Renan ou Matthew Arnold. Mas, à luz desse esclarecimento, procurar iluminar aquilo que Renan e Matthew Arnold deixaram na obscuridade. Poderá procurar valer-se do que já está compreendido para explicar o que ainda não se compreende. Poderá dizer ao leitor atual, eis aqui uma personagem histórica já admitidamente atrativa para muitos de nós, pela jovialidade, imaginação, romântica, camaradagem e cortesia espirituais, mas que, ao mesmo tempo, comporta elementos evidentemente tão sinceros e enfáticos que lhe parecem assais remotos e repulsivos. Entretanto, este homem, afinal de contas, era um só e não meia dúzia de indivíduos. O que lhe parecer inconsistência não terá parecido inconsistência a ele. Vejamos se, com um sítio que já é compreendido, poderemos compreender as outras coisas que agora nos parecem duplamente obscuras pelo seu brilho intrínseco e pelo seu contraste irônico. Não suponha, claro, que, de fato, eu seja capaz de atingir tal inteireza psicológica num esboço rudimentar e curto como este. O que desejo salientar é que é esta a única condição de controvérsia a que aqui me arrogo, que me dirija ao observador simpatizante. Não tomarei sobre mim, nem mais, nem menos, do que este acordo. A um materialista poderá não interessar se as inconsistências se reconciliem ou não. O católico poderá não ver inconsistência alguma que reconciliar. Mas aqui estou dirigindo-me ao homem moderno comum, simpatizante, mas cético, e só posso vagamente esperar que, abirando-me da história deste grande santo, pelo que ela tenha de evidentemente pitoresca e popular, ampliarei um pouco a compreensão do leitor acerca da incongruência de um caráter complexo, que, entrando desta forma, poderemos ao menos vislumbrar o porquê do poeta que, louvando o seu senhor o sol, a miúde se escondia numa caverna escura. O porquê do santo que, tombrando com o seu irmão lobo, era tão rude com o seu irmão burro como ele batizar o próprio corpo? O porquê do trovador que, dizendo que o amor lhe lançava as chamas ao coração, se afastava das mulheres? O porquê do cantor que, regozijando-se da potência e alegria das chamas, rolava deliberadamente na neve? O porquê da própria canção que, clamando como a paixão ardente de um pagão, louvado seja Deus pela nossa irmã, a Mãe Terra, que gera variadas frutas, ervas e flores brilhantes, quase termina com as palavras louvado seja Deus pela nossa irmã, a morte do corpo. Renan e Matthew Arnold falharam totalmente nesta empreitada. Contentaram-se em acompanhar Francisco com os seus louvores, até que se viram embargados pelos seus preconceitos, os preconceitos obstinados dos céticos. No momento em que Francisco se pôs a fazer qualquer coisa que não compreenderam ou da qual não gostaram, eles não procuraram compreender e muito menos apreciar. Voltaram simplesmente às costas e não mais o seguiram. Dessa maneira, nunca haverá quem faça progresso num curso de investigação histórica. Esses céticos são realmente forçados a abandonar toda a questão em desespero, deixar o mais simples e o mais sincero de todos os caracteres históricos como um acervo de contradições para serem elogiados pelo critério de quem hesita em dizer se alguma coisa é inteiramente boa. Arnold refere-se ao ascetismo do Monte Alverno quase apressadamente, como se for uma mancha infeliz, mais inegável na beleza da história ou melhor, como se fosse um colapso lamentável e uma burla ao fim da história. Ora, isto é simplesmente um caso de cegueira total em face do ponto culminante de qualquer história. Representar-se o Monte Alverno como o mero colapso de Francisco é o mesmo que se representar o Monte Calvário como o mero colapso de Cristo. Esses montes são montes, fora o mais que possam ser e é tolice dizer, como a Rainha Vermelha, que são recôncavos comparativos ou buracos negativos no solo. Foram destinados a sais manifestamente para desempenhar o papel de culminâncias e balizas, referir-se aos estigmas como a uma espécie de escândalo e do qual se aproximar discretamente, mas com pesar, corresponde exatamente a considerar as cinco chagas originais de Jesus Cristo como cinco nóduas no seu caráter. Pode-se aprovar a ideia do ascetismo e pode-se igualmente não gostar da ideia do martírio ou a respeito disso, pode-se ter desagrado natural e honesto a todo o conceito de sacrifício simbolizado pela cruz, mas se tratando de uma repulsa inteligente, pode-se, não obstante, ainda reter a capacidade de ver o ponto central de uma história, seja ela de um mártir ou de um monge. Lendo-se racionalmente o Evangelho, não se poderá considerar a crucificação como um pensamento subsequente, uma gradação inversa ou um acidente na vida de Cristo. É, evidentemente, o ponto da história como a ponta de um punhal, o punhal que transpassou o coração da Mãe de Deus. E não se poderá ler racionalmente a história de um homem apresentado como um espelho de Cristo sem compreender a sua face final como um homem de sofrimento e pelo menos apreciar artisticamente a propriedade de receber numa nuvem de mistério e isolamento infligida às mãos porque não foram humanas as incicatrizáveis chagas eternas que curam o mundo. A reconciliação prática da jovialidade com a austeridade devo deixá-la cargo da própria história. Mas, por isso, já que fiz menção de Matthew Arnold e Renan e dos admiradores racionalistas de São Francisco, darei aqui uma sugestão quanto ao que me parece mais aconselhável a esses leitores. Esses eminentes autores encontraram tropeço em coisas como os estigmas porque, para eles, a religião era uma filosofia. Era uma coisa impessoal, ao passo que o que aqui supri um paralelo terreno aproximado é somente a paixão mais pessoal. Ninguém irá rolar na neve induzido por uma corrente de tendências pelas quais tudo cumpre a lei da sua existência. Não se absterá de alimento em nome de qualquer coisa, não nos mesmos, que conduza à propriedade. Fará coisas como esta ou bastante parecidas debaixo de um impulso inteiramente diverso. Fará isto quando sentir amor. O primeiro fato de ser compreendido a respeito de São Francisco está implicado no começo de sua história, nisto que, quando, a princípio, disse ser trovador e, mais tarde, trovador de um romance novo e mais nobre, não fez uso de uma simples metáfora, mas compreendeu a si mesmo muito melhor do que os escolásticos o entendem. Ele foi, até as últimas agonias do ascetismo, um trovador. Foi um amante, amante de Deus e amante sincero e verdadeiro dos homens, possivelmente, uma vocação mística muito mais rara. Um amante dos homens aproxima-se do oposto de um filantropo. Com efeito, o pedantismo da palavra grega leva em si algo semelhante a uma sátira. Pode-se dizer de um filantroco que o seu amor se dirige aos antropóides. Porém, como São Francisco não amou a humanidade, mas o homem, assim também não amou o cristianismo e sim a Cristo. Digam, se quiserem, que foi um lunático apaixonado por uma pessoa imaginária, mas uma pessoa imaginária não uma ideia imaginária. E, para o leitor moderno, a chave ao ascetismo e a todo o resto poderá ser mais bem encontrada nas histórias de amantes que pareceram antes lunáticos. Conte-as como a história de um dos trovadores e de todas as loucuras que praticaria pela sua bela e imediatamente desaparecerá todo o embaraço atual. Num romance como esse, não haveria contradição entre o fato de colher o poeta flores ao sol e suportar vigílias geladas no meio da neve, entre louvar todas as belezas terrenas e corporais e depois recusar-se alimento, entre glorificar o ouro e a púrpura para, em seguida, andar perversamente em farrapos, entre o fato de mostrar pateticamente fome de vida feliz e, de outro lado, sede de morte heróica. Todo esse enigma se resolveria facilmente na simplicidade de qualquer amor nobre. Mas este amor foi tão nobre que nove indivíduos de dez nem terão quiçá jamais ouvido falar a seu respeito. Veremos mais adiante que este paralelo do amante terreno tem uma relação muito prática com os problemas da sua vida, como também com as relações mantidas com o seu pai, os seus amigos e parentes. O leitor moderno haverá quase sempre de notar que se pudesse sentir como realidade esta espécie de amor, poderia sentir como romance essa espécie de extravagância. Todavia, aqui apenas o menciono como ponto preliminar, por isso que, embora muito longe de construir a verdade final na questão, é a melhor maneira de aproximação do assunto. O leitor não poderá sequer começar a perceber o sentido de uma história que lhe parecerá talvez demasiado extravagante, enquanto não compreender que, para esse grande místico, a religião não era coisa parecida com uma teoria, mas coisa parecida com um caso de amor. E o único propósito deste capítulo preambular é expor os limites deste livro, dirigido apenas à porção do mundo moderno que encontra em São Francisco certa dificuldade moderna, porção essa capaz de admirá-lo conquanto mal disposta a aceitá-lo e capaz de apreciar o santo quase despido da santidade. E minha única desculpa em fazer a tentativa de semelhante tarefa é que eu mesmo, durante muito tempo, me achei em várias fases dessa condição. Milhares de coisas que agora compreendo parcialmente, eu os teria pensado inteiramente incompreensíveis. Muitas coisas que agora tenho como sagradas, eu as teria desprezado por inteiramente supersticiosas. E muitas coisas que agora, vistas de dentro, me parecem lúcidas e esclarecidas, eu as teria sinceramente taxado de obscuras e bárbaras, vistas de fora, quando anos atrás, nos dias de meninice, minha fantasia se inflamara pela primeira vez com a glória de Francisco de Assis. Eu também vivi na Arcádia, mesmo na Arcádia encontrei alguém trajando o hábito pardo que amava os bosques mais do que pão. A figura de hábito pardo encontrara-se sobre a lareira da sala onde escrevo e sozinha entre tantas outras imagens, em fase alguma da minha peregrinação, jamais me pareceu estranha. Existe algo de harmonia entre a lareira e a luz da chama e o primeiro prazer que me causou ouvir suas palavras acerca do seu irmão, o fogo, pois ele se encontra bem guardado na minha memória para poder misturar-se com os sonhos mais domésticos dos primeiros dias. Até as sombras fantásticas lançadas pelo fogo fazem uma espécie de pantomima de sombras que se relaciona com o berçário. Não obstante, as sombras já eram desde então as sombras dos seus animais e aves prediletas como ele as vira, grotescas, porém, aureoladas com o amor de Deus. O seu irmão lobo e o seu irmão carneiro pareciam então quase como irmão coelho e irmã raposa de um tio remus mais cristão. Cheguei lentamente a ver muitos e mais maravilhosos aspectos de semelhante homem. Entretanto, nunca perdi este particular. Sua figura permanece sobre uma espécie de ponte ligando a minha meninice com a minha conversão a muitas outras coisas, pois o romance da sua religião penetra até no racionalismo daquele vago período vitoriano. em tanto quanto tive esta experiência poderei levar outros um pouco além no caminho, mas somente pouca coisa além. Ninguém sabe melhor do que eu agora que é esse um caminho que os anjos poderiam recear pisar, mas embora certo do insucesso, não me sinto assoberbado pelo temor, pois ele suportou alegremente os tolos. capítulo 2 O mundo que São Francisco encontrou. A inovação moderna que substituiu o jornalismo pela história ou por essa tradição que é o comentário da história teve ao menos um efeito definido. Asegurou que todos poderiam ter apenas conhecimento do fim de cada história. Os jornalistas têm o hábito de imprimir por cima de precisamente o último capítulo das suas histórias periódicas quando o herói e a heroína se encontram a ponto de se abraçar no último capítulo, coisa que somente uma verversidade inexplicável os impediria de fazer no primeiro, as palavras um tanto desnorteadoras. O leitor poderá começar a história apenas daqui. Todavia, nem este paralelo é completo pois os jornais dão, de fato, uma espécie de resumo da história embora não apresentem nada que se assemelhe remotamente a uma sinopse da história. Tratam não somente das notícias mas de tudo como se fosse absoluta novidade. É exatamente da mesma forma pela qual lemos que o almirante Banks foi alvejado com um tiro quando essa notícia é a primeira notificação que temos que tal indivíduo existia. Há qualquer coisa singularmente significativa no emprego que o jornalismo dá os seus recursos biográficos. Nunca se lembra de publicar a vida enquanto não publica a morte. E do mesmo modo como cuida dos indivíduos cuida das instituições e das ideias. Depois da grande guerra o nosso público começou a ouvir que toda espécie de nação se estava emancipando. Entretanto, jamais ouvira uma só referência ao fato de terem estado escravizadas. Éramos convocados para ajuizarmos da justiça das colonizações sem que nunca tivéssemos tido permissão de tomar conhecimento da existência de tais litígios. O povo acharia pedante falar do heroísmo sérvio e prefere discorrer em linguagem vulgar moderna sobre a nova diplomacia internacional iugoslava. E todos se acendem de entusiasmo ante algo a que chamam Czechoslováquia sem que aparentemente jamais tivessem ouvido falar da Boêmia. Coisas que são atingidas como a Europa assumem caráter mais novo do que as recentes novidades dos prados da América. É muito animador. Como o último ato deu uma peça a pessoas que entram no teatro pouco antes de fechar as cortinas. Não conduz porém exatamente a compreensão do que se tivesse passando. Poder-se-ia recomendar esse modo sossegado de patrocinar o teatro àqueles que se contentam em assistir meramente um tiro de pistola ou a um beijo apaixonado. Mas isto não satisfaz a quantos atormentem a simples curiosidade intelectual de saber quem está beijando, quem foi morto e por que razão. A maior parte da história moderna especialmente na Inglaterra padece da mesma imperfeição que o jornalismo. Na melhor das hipóteses narra apenas a metade da história do cristianismo e ainda assim a segunda metade sem a primeira. Os indivíduos cujo raciocínio começa com a reforma protestante nunca podem dar uma explicação completa do que quer que seja visto terem como ponto de partida instituições cujo origem não sabem traçar e geralmente não são capazes de imaginar. Da mesma forma como ouvimos dizer que o almirante faleceu embora nunca ouvíssemos falar de que algum dia ele nascera assim também muito nos veio ao conhecimento relativamente à dissolução dos mosteiros embora quase nada chegasse até nós com respeito à criação dos mosteiros ora esta espécie de história seria lastimavelmente insuficiente mesmo para um homem inteligente que odiasse os mosteiros é lastimavelmente insuficiente no tocante a instituições que muitos homens inteligentes odeiam com um espírito bastante sadio por exemplo é possível que muitos de nós tenhamos visto de forma ocasional uma menção qualquer feita pelos nossos doutos escritores preeminentes tem uma instituição obscura chamada inquisição espanhola é efetivamente uma instituição obscura de acordo com eles e com as histórias que leram é obscura porque obscura é a sua origem a história protestante começa simplesmente com uma coisa horrível em posse igual a pantomima que começa com o rei demônio na cozinha do duende bastante provável é que especialmente na proximidade do fim fosse qualquer coisa horrível capaz de ser assediada pelos demônios contudo se dissermos que assim foi não teremos noção absolutamente alguma do motivo a fim de compreendermos a inquisição espanhola teríamos necessidade de descobrir duas coisas com as quais nunca nos demos ao trabalho de sonhar o que era a Espanha e o que era uma inquisição a primeira traria toda a grande questão da cruzada contra os mouros e o cavaleirismo heroico pelo qual uma nação da Europa se libertou de um domínio alienígena procedente da África a segunda traria todo o assunto da outra cruzada contra os albigenses e a razão porque os homens amavam e odiavam a visão niilista da Ásia a não ser que compreendamos ter havido originariamente nessas coisas o ímpeto e o romance de uma cruzada não conseguiremos entender como puderam ter iludido os homens ou arrastá-los para o mal os cruzados indubitavelmente abusaram da sua vitória mas houve uma vitória de que abusaram e onde existe vitória existem valor no campo e popularidade no fórum há uma espécie de entusiasmo que estimula os excessos e a coberta as falhas por exemplo eu mesmo desde os primeiros dias sustentei a responsabilidade dos ingleses pelo tratamento atroz dos irlandeses não obstante seria grande deslealdade para com os ingleses descrever-se a maldade de 1798 deixando-se omissa toda a menção da guerra com Napoleão seria injusto sugerir-se que a mente inglesa não estivesse fixada em nada senão na morte de Emmett quando mais provavelmente ela estava repleta de glória com a morte de Nelson infelizmente 1798 esteve longe de ser o último ano que assistiu a obra tão suja pois há bem poucos anos os nossos políticos começaram a tentar domínio roubando e matando ao acaso enquanto que admoestavam brandamente os irlandeses pela sua lembrança de coisas infelizes já longe e antigas e das batalhas do passado remoto entretanto por péssimo juízo que façamos do caso Black and Ten seria injusto esquecermos que muitos de nós não pensávamos no Black and Ten mas no uniforme CAC e que o CAC tinha nesse ínterim uma conotação nobre nacional cobrindo muitas coisas escrever-se sobre a guerra na Irlanda deixando-se de lado a guerra com a Prússia e a sinceridade inglesa a seu respeito seria cometer injustiça aos ingleses do mesmo modo referir-se a máquina de tortura como se fosse algum brinquedo hediondo é ser injusto para com os espanhóis não narra com sensatez desde o início a história do que os espanhóis fizeram e o motivo podemos concordar com os nossos contemporâneos em que seja como for não é a história que acaba bem não insistimos de outro lado que na versão que fizeram ela devesse começar bem o que lamentamos é que na versão deles ela não tem absolutamente início só estão presentes no momento da morte ou até como Lord Tom Nod chegaram atrasados para o enforcamento é bem verdade que por vezes era mais horrível do que qualquer execução na forca mas eles recolhem por assim dizer precisamente a cinza das cinzas a ponta da haja o caso da inquisição foi tomado aqui ao acaso por ser um dentre os muitos que ilustram a mesma coisa e não por estar especialmente ligado a São Francisco fosse qual fosse o sentido em que se achasse ligado a São Domingos bem poderemos realmente sugerir mais tarde que São Francisco é ininteligível da mesma forma como São Domingos é ininteligível salvo se compreendermos um pouco o que o século XIII entendia por heresia e cruzada no momento porém sirvo-me dele como exemplo menor para uma finalidade muitíssimo maior é para indicar que começar a história de São Francisco pelo nascimento de São Francisco seria omitir-se todo o ponto vital da história ou quiçá não se contar absolutamente a história e é para sugerir que a história do tipo moderno de jornalismo que apresenta o fim antes do começo falha-nos perenemente ouvimos falar de reformadores sem estarmos informados acerca do que tiveram de reformar de rebeldes sem conhecermos os fatos que determinaram a rebelião de memoriais que não se prendem a memórias e restaurações de coisas que aparentemente nunca existiram antes ainda que expondo este capítulo a censura de desproporção é necessário dizer-se alguma coisa sobre os grandes movimentos que conduziram ao advento do fundador dos franciscanos poderá parecer que se descreva um mundo ou até um universo no intuito de se traçar o perfil de um homem e será inevitável que a descrição do mundo ou do universo se faça por meio de determinadas generalizações desesperadas e de algumas frases abruptas mas longe da sua significação pela qual contemplamos pequenina figura debaixo de um céu tão vasto será que temos de fazer a descrição do céu antes de nos ser possível medir a estatura altaneira do indivíduo e esta frase me coloca na posição das sugestões preliminares que parecem indispensáveis antes de um esbuço mesmo rudimentar da vida de São Francisco é necessário compreender ainda que de maneira grosseira e alimentar a espécie de mundo no qual São Francisco ingressou e qual terá sido a história desse mundo pelo menos na extensão em que o afetou será preciso traçar embora em poucas frases curtas um como prefácio na forma de um esbuço de história se nos for lícito tomar emprestada a locução a Mr. Wells no caso do próprio Mr. Wells é evidente que o destino novelista sofreu a mesma desvantagem como se tivesse sido forçado a escrever uma novela cujo herói lhe inspirasse ódio escrever história e odiar Roma tanto pagã como papal corresponde praticamente a odiar quase tudo quanto aconteceu aproxima-se muito do ódio pela humanidade no terreno puramente humanitário desgostar-se tanto do padre como do soldado tanto dos louros do guerreiro como dos lírios do santo é sofrer uma separação da massa do gênero humano que toda a sagacidade das inteligências modernas mais belas e mais flexíveis não poderá compensar uma afinidade muito mais ampla requer-se para a fixação história de São Francisco ele mesmo ao mesmo tempo soldado e santo encerrarei portanto o presente capítulo com algumas generalizações acerca do mundo que São Francisco encontrou os homens não chegam a acreditar por isso que não se dispõe ampliar a sua mentalidade como questão de crença individual eu haveria naturalmente de expressar isto dizendo que não são suficientemente católicos para serem católicos mas não vou aqui discutir as verdades doutrinárias do cristianismo porém singelamente tratar do extenso fato histórico do cristianismo tal como ele poderia apresentar-se a uma pessoa realmente iluminada imaginativa muito embora não fosse cristão o que no momento pretendo dizer é que a maioria das dúvidas se constitui de detalhes no decurso de leituras aleatórias um indivíduo encontra um costume pagão que se lhe afigura pitoresco do mesmo modo que depara com alguma ação cristã que lhe parece cruel entretanto não cuida de ampliar a sua visão mental o bastante para perceber a verdade principal ao concernente ao costume pagão e a reação cristã contra ela enquanto não compreendermos não necessariamente nos detalhes mas no vulto e proporções intrínsecos esse progresso pagão e essa reação cristã não seremos na realidade capazes de compreender o ponto da história em que São Francisco surgiu ou no que se inspirava a sua grande missão popular ora todos sabem suponho que os séculos 12 e 13 foram um despertar do mundo foram um novo reflorescimento da cultura e das artes criadoras após um longo período de experiência muitíssimo mais severa e mesmo mais estéreo denominado a idade das trevas poderão ser chamados uma emancipação certamente foram um fim e fim do que poderá parecer uma época mais austera e mais desumana mas que teria sido isso que teve o seu fim de que é que os homens se teriam emancipado eis onde se verificam colisão e conflito entre as diferentes filosofias da história do ponto meramente externo e secular foi dito com verdade que os homens acordaram de um sono mas nesse sono houve sonhos de natureza mística e por vezes monstruosa na rotina racionalista que descambaram em sua maioria os historiadores modernos considera-se suficiente alegar que a emancipação se fez da mera superdição selvagem avançando na direção do mero esclarecimento civilizado ora este é o grande despropósito que se planta como um trópico justamente no início da nossa história quem quer que suponha que a idade das trevas foi completa escuridão e mais nada e que o raiar do século XIII foi luz meridiana e mais nada nunca poderá ter ideia da história humana de São Francisco de Assis a verdade é que o júbilo de São Francisco e dos seus jongleurs de Die não era simplesmente um despertar é algo que não se consegue entender sem a compreensão do credo místico que professavam o fim da era das trevas não foi meramente o fim de um sono e não foi certamente um mero fim de nenhuma escravidão superdiciosa foi o fim de qualquer coisa pertencente a uma ordem de ideia a sais definidas porém a sais diversas foi o fim de uma penitência ou se preferirem uma purgação marcou o momento em que certa expiação espiritual se tinha finalmente processado e certas enfermidades espirituais foram finalmente expulsas do sistema foram expulsas por uma era de ascetismo que era a única coisa que as poderia expulsar o cristianismo entrara no mundo para curar o mundo e curou pela única forma porque este poderia ser curado considerado simplesmente de maneira externa e experimental toda a elevada a civilização da antiguidade terminara na compreensão de certa lição isto é na sua conversão ao cristianismo mas essa lição foi um fato psicológico tanto quanto uma fé teológica a civilização pagã fora na verdade uma civilização muito elevada não nos enfraqueceria a tese se não a revigoraria dizermos que foi a mais elevada que a humanidade jamais atingiu descobrir as suas artes ainda incomparáveis da poesia e da representação plástica descobrir os seus próprios ideais políticos permanentes descobrir o seu próprio sistema claro de lógica e linguagem mas descobrir acima de tudo o seu próprio erro esse erro era profundo demais para ser definido idealmente a concepção breve dele seria denominá-lo o erro do culto à natureza poder-se-ia quase tão verdadeiramente denominá-lo o erro de ser natural e foi um erro muito natural os gregos os grandes guias e pioneiros da antiguidade pagã partiram da ideia de qualquer coisa esplendidamente óbvia e direta a ideia de que o homem andando diretamente à frente na estrada real da razão e da natureza não poderia chegar a mal algum especialmente se fosse como eram os gregos eminentemente iluminados e inteligentes poderíamos nos permitir uma observação irreverente dizendo que ao homem bastaria acompanhar o próprio nariz contanto que fosse um nariz grego e o caso dos próprios gregos é por si só suficiente para ilustrar a fatalidade estranha porém certa que acompanha esta falácia tão depressos os gregos eles próprios se puseram a seguir o seu nariz e sua noção de serem naturais eis que lhes parece suceder a coisa mais curiosa da história era curiosa demais para ser assunto de fácil discussão pode-se observar que os nossos realistas mais repulsivos nunca nos propiciam a vantagem do seu realismo os seus estudos de matérias desagradáveis nunca tomam nota do testemunho que tem das verdades de uma moralidade tradicional mas se tivéssemos o gosto de semelhantes coisas poderíamos citar milhares delas como parte do caso da moral cristã e exemplo disso se encontra no fato de que nunca ninguém escreveu nesse sentido uma verdadeira história moral dos gregos ninguém nunca viu a escala nem a estranheza da história os homens mais sábios do mundo pretendiam ser naturais e a coisa mais desnatural do mundo foi a primeira coisa que fizeram o efeito imediato da saudação ao sol e a sanidade solar da natureza foi uma perversão que se alastrou como epidemia os maiores filósofos e até os mais puros aparentemente não puderam salvar-se desta baixa espécie de loucura por quê? parecia coisa simplíssima ao povo cujos poetas conceberam Helena de Troia e cujos escultores cinzelaram a Vênus de Milo manter-se sadio nesse ponto a verdade é que o povo que cultua a saúde não pode permanecer sadio quando o homem caminha reto caminha torto quando segue o próprio nariz ele só logra desarticulá-lo quando não o corta a fim de despeitar o rosto e isso de conformidade com algo muito mais profundo na natureza humana do que os adoradores da natureza poderão jamais compreender foi a descoberta dessa coisa mais profunda humanamente falando que constituiu a conversão ao cristianismo existe uma inclinação no homem como na trajetória de um projetil e o cristianismo foi a descoberta do modo de corrigir a inclinação e acertar no alvo há muitos que se alegrarão ao ouvir mas é profundamente verdadeiro dizer-se que as notícias alviçareiras trazidas pelo evangelho foram as do pecado original Roma ergueu-se grandemente a custa dos seus mestres gregos porque não consentiu inteiramente que lhes ensinassem essas habilidades ela possuía uma tradição doméstica muito mais decente porém veio por fim a incindir na mesma falácia na sua tradição religiosa o que foi necessariamente em grau não desprezável a tradição pagã do culto à natureza o mal de tudo a civilização pagã era nada a ver para a massa do povo em matéria de misticismo exceto no que dizia a respeito ao mistério das forças inomináveis da natureza como por exemplo o sexo o crescimento e a morte também no império romano muito antes do fim encontramos o culto à natureza produzindo inevitavelmente coisas contra a natureza casos como o de Nero passaram a ser proverbiais quando o sadismo se sentava num trono ostensivo apenas na luz do dia mas a verdade a que me refiro é algo muito mais sutil e universal do que um catálogo convencional de atrocidades o que estava acontecendo com a imaginação humana tomada globalmente era que o mundo inteiro se coloria de paixões perigosas e rapidamente deteriorantes paixões naturais que se faziam desnaturais deste modo o efeito de considerar seu sexo como apenas uma coisa natural e inocente foi que todas as outras coisas naturais e inocentes se tornaram impregnadas e temperadas com o sexo pois não se pode admitir o sexo num termo de mera igualdade com as emoções e experiências alimentares como comer e dormir no momento em que o sexo deixa de ser escravo torna-se tirano a qualquer coisa perigosa e desproporcionada no lugar que ocupa na natureza humana seja qual for a razão e realmente carece de purificação especial e dedicação as afirmações modernas sobre o sexo ser livre como qualquer outro sentido sobre o corpo ser belo como qualquer árvore ou flor são uma descrição do jardim do Éden ou uma teoria de péssima psicologia de que o mundo se fatigou dois mil anos atrás não se deve confundir isto com o mero sensacionalismo de legitimidade intrínseca no tocante a perversão do mundo pagão não foi tanto porque o mundo pagão estivesse pervertido como porque estivesse suficientemente são para perceber que o seu paganismo se estava tornando perverso ou então logicamente na estrada ampla da perversão quero dizer que não havia futuro para a magia natural aprofundá-la seria transformá-la em magia negra não havia futuro para ela porque no passado fora inocente pela simples razão de ser jovem poderíamos dizer que só fora inocente porque fora superficial os pagãos foram mais sábios que o paganismo e foi por isso que se fizeram cristãos milhares deles tinham para suportá-los virtudes de filosofia e família além da honra militar mas por esse tempo a coisa puramente popular chamada religião ia certamente arrastando-os para baixo quando se permite esta reação contra o mal é lícito repetir-se que era um mal o que se observava por toda parte no outro sentido mais literal o nome era Pan não era metáfora dizer-se que aquele povo necessitava de novo céu e de nova terra pois ele havia corrompido a sua própria terra e até o seu próprio céu como poderiam os homens encontrar solução para os seus casos quando olhando para o céu vinham lendas eróticas gravadas em estrelas na sua amplidão e como poderiam aprender o que fosse do amor das aves e das flores depois de ouvir as espécies de histórias que lhe contavam a esse respeito é impossível multiplicar aqui as evidências e um só exemplo poderá valer para o resto sabemos que gênero de associações sentimentais nos evoca a frase um jardim e como pensamos principalmente na memória de romances de melancolia e inocência ou tão frequentemente em alguma jovem graciosa ou num velho pároco junto a uma sebe de teixo talvez à vista de um campanário de aldeia e então quem conhece um pouco a poesia latina relembra subitamente o que teria uma vez ficado em lugar do quadrante solar ou da fonte obsceno e monstruoso ao sol e de que tipo era o deus dos seus jardins nada poderia purificar essa obsessão a não ser uma religião que fosse literalmente extraterrena não adiantava nada dizer se a semelhante povo que tivesse uma religião natural cheia de estrelas e de flores pois não havia flor ou estrela que não estivesse maculada os homens tinham de procurar no deserto onde não encontrariam flor ou mesmo na caverna onde não poderiam ver estrelas nesse deserto e nessa caverna o mais elevado intelecto humano se exilou durante quatro séculos e foi o curso mais sábio que tinha a seguir nada se oferecia para sua salvação a não ser o puro sobrenatural e se deus não o pudesse salvar certamente os deuses seriam incapazes a igreja primitiva chamava demônios aos deuses do paganismo e a igreja primitiva tinha toda a razão fosse o que fosse que a religião natural tivesse tido com a sua origem nada senão demônios era o que então habitava os santuários pã não era outra coisa senão pânico vênus não era nada senão o vício venéreo não pretendo por um instante dizer naturalmente que todos os pagãos individuais participassem deste caráter mesmo até o fim mas era como indivíduos que diferiam dele nada distingue o paganismo do cristianismo tão claramente como o fato de que a coisa individual chamada filosofia nada ou pouco tinha que ver com a coisa social chamada religião sabiam muito melhor do que nós o mal que os acometia e a espécie de demônio que há um tempo ostentavam e atormentavam tanto assim que escreveram ao longo desse grande espaço da história o texto esta espécie de demônio só se pode expulsar a força de oração e de jejum ora a importância histórica de São Francisco e da transição do século XII ao século XIII encontra-se em terem assinalado o fim dessa expiação os homens do final da idade das trevas podem ter sido rudes iletrados e ignorantes em tudo exceto nas guerras com as tribos pagãs e mais bárbaros do que estas porém eram homens limpos eram como crianças os primórdios das suas artes rudes tiveram todo o prazer limpo das crianças temos de concebê-los na Europa como um todo que vivia debaixo de pequenos governos locais feudais nisso que eram uma sobrevivência das guerras ferozes com os bárbaros frequentemente monástico se portadores de um caráter mais amistoso e paternal todavia ainda vagamente imperiais enquanto Roma ainda dominava como uma grande lenda mas na Itália tinha sobrevivido algo mais típico do espírito mais refinado da antiguidade a república a Itália a Itália estava pontilhada de pequenos estados de ideias grandemente democráticos e a miúde repletos de verdadeiros cidadãos mas a cidade já não se achava mais aberta como durante a paz romana e sim encerrada em altas muralhas para a defesa da guerra feudal e todos os cidadãos tinham de ser soldados uma destas se localizava numa posição íngreme e notável no seio das colinas arborizadas da Umbria e o nome era Assis do seu portão sob as torres elevadas devia sair a mensagem que era o evangelho do momento suas guerras estão realizadas sua iniquidade está perdoada mas estava fora de todas essas coisas fragmentárias do feudalismo liberdade e remanescentes do direito romano que estava destinada a erguer no começo do século XIII vasta e quase universal a poderosa civilização da idade média é exagero atribuir isso inteiramente à inspiração de um indivíduo único muito embora o gênio mais original do século XIII sua ética alimentar de fraternidade e lealdade nunca estiver inteiramente extinta e a cristandade nunca tinha sido menos que cristã os grandes truísmos sobre a justiça e a piedade podem ser encontrados nos mais rudes registros monásticos da transição bárbara ou nas máximas mais rígidas do declínio bizantino e cedo nos séculos XI e XII tinha claramente começado o maior movimento moral mas o que se pode francamente dizer disto é que em todos os movimentos primitivos ainda havia qualquer coisa da antiga austeridade proveniente do longo período penitencial era o romper da aurora todavia uma aurora ainda obscura isto se poderá ilustrar com a simples menção de duas ou três dessas reformas antes da reforma franciscana a própria instituição monástica de certo era muito mais antiga do que todas estas coisas era com efeito indubitavelmente quase tão antiga como o cristianismo os seus conselhos de perfeição sempre assumiram a forma de votos de castidade pobreza e obediência com estes objetivos extramundanos tinha desde muito civilizado grande parte do mundo os monges haviam ensinado o povo a lavrar a terra e semear bem como a ler e a escrever ensinaram de fato ao povo quase tudo o que este sabia entretanto pode-se dizer com verdade que os monges eram severamente práticos no sentido de que eram não somente práticos mas severos embora geralmente fossem severos para consigo mesmos e práticos para com os outros todo este movimento monástico primitivo se tinha desde muito assentado e sem dúvida a miúde deteriorado porém quando chegamos aos primeiros movimentos medievais encontramos ainda aparente esse caráter austero três exemplos poderão ser tomados como ilustração deste ponto primeiro o antigo malte social da escravidão já começava a fundir-se não somente o escravo se ia tornando um servo praticamente livre quanto a sua própria fazenda e vida familiar mas também muitos senhores estavam dando liberdade globalmente a escravos e servos isto se fizera sob a pressão dos sacerdotes porém mais especialmente pelo espírito de penitência em certo sentido naturalmente toda a sociedade católica deve cercar-se de uma atmosfera de penitência mas aludo a esse espírito de algum modo mais austero que espiara os excessos do paganismo havia em torno de tais restituições o ambiente do leito de morte visto como muitos deles eram sem dúvida exemplos de arrependimento na cabeceira de morte um ateu muito honesto com quem discutir certa vez fez uso da expressão os homens só ficaram na escravidão por medo do inferno como lhe fiz ver se ele tivesse dito que os homens somente se libertaram por meio do inferno teria pelo menos aludido a um fato histórico indiscutível outro exemplo foi a reforma arrasadora da disciplina eclesiástica feita pelo Papa Gregório VII foi realmente uma reforma empreendida pelos mais elevados motivos e que produziu os mais sadios resultados conduziu a um inquérito contra a simonia ou corrupções financeiras do clero insistiu sobre um ideal mais sério e de mais sacrifício individual para um sacerdote paroquiano mas a própria circunstância de haver isto assumido grandemente a forma da obrigatoriedade universal do celibato fere a nota de algo que por muito nobre que seja pareceria vagamente negativo a muitos o terceiro exemplo é no sentido o mais forte de todos pois o terceiro exemplo foi a guerra guerra heróica e para muitos de nós guerra santa possuindo entretanto todas as terríveis responsabilidades da guerra não há espaço aqui para se dizer tudo o que se deveria sobre a verdadeira natureza das cruzadas todos sabem que justamente na hora mais tenebrosa da idade das trevas tinha surgido na Arábia uma espécie de heresia que se transformara numa nova religião de certo caráter militar mas nômade invocando o nome de Maomé esse caráter era intrinsecamente o mesmo verificado em muitas heresias desde os muçulmanos até os monistas parecer aos hereges uma simplificação sensata da religião enquanto que aos católicos parece uma simplificação insensata pois que reduz tudo a uma única ideia e assim perde a amplitude e o equilíbrio do catolicismo fosse como fosse o seu caráter objetivo era o de um perigo militar para a cristandade e a cristandade feriria ali em cheio o coração na procura de reconquistar os lugares santos o grande duque Godofredo e os primeiros cristãos que tomaram Jerusalém de assalto foram heróis se alguma vez houve heróis no mundo todavia foram heróis de uma tragédia ora se fiz menção destes três exemplos dos movimentos medievais primitivos foi no intuito de assinalar neles uma característica geral que se relaciona com a penitência que se seguiu ao paganismo existe em todos esses movimentos algo impulsivo ainda que em campo aberto como um vento que sobrasse entre fendas de montanhas esse vento austero e puro do qual falo o poeta é na realidade o espírito da época pois é o vento de um mundo que finalmente fora purificado a qualquer pessoa capaz de apreciar atmosferas existe alguma coisa clara e limpa na atmosfera dessa sociedade grosseira por vezes áspera até a própria concupiscência se limpa pois já não tem cheiro de perversão as próprias crueldades são limpas pois não são as crueldades voluptuosas do anfiteatro procedem ou de um horror muito simples da blasfêmia ou de uma fúria muito simples em face do insulto gradualmente contra esse fundo sombrio a beleza começa a surgir como qualquer coisa realmente fresca delicada e acima de tudo surpreendente o amor correspondido já não era mais o que uma vez fora chamado platônico mas o que ainda se denomina amor cavaleiresco as flores e as estrelas recuperaram a sua inocência primitiva o fogo e a água sentem-se dignos de ser o irmão e a irmã de um santo a purgação do paganismo é completa finalmente pois a água foi ela mesma lavada o fogo foi ele mesmo purificado como pelo fogo a água já não é mais aquela água em que lançavam os escravos para servirem de alimento aos peixes o fogo já não é mais aquele pelo qual se despachavam as crianças a Moloque as flores já não recebem o aroma das grinaldas colhidas no jardim de Priapo e as estrelas já não são mais símbolos da frieza de deuses gelados como esses fogos gelados são todas como criações novas à espera de nomes novos dados por alguém que haveria de ver batizá-las nenhum universo nem a terra tem mais um antigo significado desastroso do mundo esperam nova reconciliação com os homens porém já são capazes de serem reconciliados o homem despojou da sua alma o derradeiro farrapo da adoração à natureza e pode retornar a ela enquanto ainda se fazia crepúsculo aparecera silenciosa e subitamente uma figura postada em uma pequena colina culminando a cidade numa silhueta escura contra a escuridão esmaecente pois era o fim de uma noite demorada e austera noite de vigília a qual não voltara a visita das estrelas ela se plantava de mãos erguidas como se vê em muitas estátuas e quadros tendo ao seu redor um bando de aves melodiosas e atrás de si a aurora que rompia e aí eu a eu Obrigado.